Item 8, processo 48.5159.32, 2012-86. Recurso administrativo interposto pela CELG Distribuição SA, em face do AI-126 de 2013 da SFF, que aplicou penalidade de multa em virtude do descumprimento da regulamentação relativa ao envio do balancete mensal padronizado e do relatório de informações trimestrais. Diretor-relator, Dr. Reive Barros. Em 31 de outubro de 2012, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira realizou fiscalização com o objetivo de verificar a adiplência no envio do balancete mensal padronizado e do relatório de informações trimestrais pela CELG Distribuição SA. Foram avaliados os BMPs referentes aos meses de abril a julho de 2012 e o R&T referente ao segundo trimestre do mesmo ano. Segundo consta no relatório de fiscalização, foi constatada uma não conformidade relativa ao envio com atraso dos BMPs de todos os quatro meses avaliados, sendo emitido o termo de notificação nº 329-2012. Após a manifestação da CELG-D ao termo de notificação em 4 de novembro de 2013, a SFF lavrou o alto de infração nº 126-2013, aplicando uma multa de R$ 80 mil, correspondente a 0,0026% da receita anual da distribuidora. Em 19 de outubro de 2013, tempestivamente, a CELG-D interpôs recurso administrativo contra a alta inflação, tendo a SFF em juízo de reconsideração mantido a penalidade aplicada. Em 15 de janeiro de 2014, o processo foi a mim distribuído. Em 6 de fevereiro, conforme o despacho nº 250-2014, a SFF ratificou a análise de juízo de reconsideração, acatando parcialmente a manifestação da distribuidora, o que resultou na redução da multa para R$ 40 mil, correspondente a 0,0013% da receita anual da distribuidora. É o relatório. Procuradoria. Trata aqui de recurso contra a alta de infração, nº 126, de 2013, lavrado por descumprimento da obrigação de envio do BMP e do RIT. A não conformidade ficou caracterizada, não é nem negada também pela empresa, enquadrada no artigo 6º, inciso 7º da resolução 63, portanto, opina a Procuradoria pela manutenção da penalidade, e adere à manifestação da SFF de redução dos valores. Trata-se de recurso contra a penalidade aplicada pela SFF, que detectou atrasos no envio dos BMPs nos meses de abril, maio e julho de 2012. Quanto ao atraso no envio do BMP de abril de 2012, a distribuidora informou que, de fato, houve um retardamento da conclusão das demonstrações financeiras. Neste ponto, entendo que as justificativas apresentadas não descaracterizam a não conformidade, e, portanto, deve ser mantida a penalidade associada ao atraso do referido BMP. Quanto aos demais atrasos, a distribuidora alegou que os BMPs de maio, de junho e julho, foram encaminhados dentro do prazo. Entretanto, logo após cada um dos envios, o sistema da ANEL apresentou a seguinte mensagem, entreágio, erro no processamento, clique aqui e confira o logo do envio, relata a CELGD, que, seguindo as instruções do sistema da conferência do logo, apresentou o seguinte resultado, código da empresa inválido ou layout errado. Diante desta nova mensagem, no mesmo dia, a CELG alterou o arquivo utilizando o código 289 e reenviou o BMP, resultando novamente na mensagem de erro no processamento já transcrito. Contudo, nesta segunda vez, ao clicar para a conferência do registro de envio, foi apresentada uma mensagem diferente. Arquivo sem erro, carregado dentro do prazo. Desta forma, a CELGD concluiu ter cumprido a obrigação de envio do relatório. Segundo a distribuidora, a repetição da dificuldade no envio dos BMPs, levou a empresa a enviar o e-mail à SFF em 17 de agosto de 2012, informando o ocorrido. Em resposta, em 22 de agosto de 2012, um representante do suporte em TI da ANEL, acionado pela SFF, orientou o reenvio dos arquivos com outro código e com a informação de insucesso, no dia seguinte, solicitou o envio do arquivo do BMP, de maio de 2012, por e-mail. Essa troca de e-mails e as telas apresentadas pelo sistema de neocôncio nos autos. Sobre as alegações apresentadas pela CELGD, a primeira análise da SFF não tratou o assunto de forma direta e manteve integralmente o conteúdo do auto de infração. Porém, após a análise conjunta com a minha assessoria e a área, entendeu pertinente retificar a sua decisão. Segundo a nova análise de reconsideração apresentada pela SFF, ao enviar os BMPs de maio, junho e julho de 2012, ocorreram sucessivas mensagens de arquivos sem erros emitidas pelo sistema da ANEL, mesmo diante de arquivos com código de agente incorreto enviados pela concessionária. Por isso, a SFF cancelou as penalidades referentes ao BMP de maio e julho de 2012. A penalidade referente ao mês de junho de 2012 foi mantida, tendo em vista que, apesar do problema do sistema, a primeira tentativa de envio do BMP daquele mês foi realizada pela distribuidora com atraso em relação ao prazo estabelecido. Sendo assim, entendo que a justificativa apresentada pelo agente para o atraso do envio do BMP para as competências de maio e julho de 2012 deve ser acolhida, pois foi suficientemente demonstrado pela CELGD na documentação apresentada que, de fato, ocorreu uma dificuldade no envio dos arquivos e que o sistema da ANEL apresentou informação controversa sobre o correto recebimento dos arquivos. Portanto, deve-se rever o valor da multa aplicada, considerando o atraso injustificado na entrega dos BMPs referentes a abril e a junho de 2012. Considerando a sistemática de dosimetria proposta na nota técnica número 384-2012, de 8 de outubro de 2012, o valor da multa fica reduzido a R$ 40 mil, sem a possibilidade de conversão em advertência, dado que não atendido o critério previsto no inciso 1 do artigo 8º, da resolução normativa 063-2014. Portanto, o dispositivo estabelece que, diante do exposto e do que consta no processo número 48.500-00593-2-2012, dígito 86, voto por primeiro conhecer e, no mérito da parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela CELG Distribuição S.A., contra o auto de infração nº 126-2013-SFF, lavrado pela Suprema Interfiscalização Econômica e Financeira, segundo confirmar a decisão exarada pela SFF, em sede de juízo de reconjunto e federação, contida no espaço nº 250, de 6 de fevereiro de 2014, que reduziu a multa de R$ 80 mil para R$ 40 mil, valor que deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicável. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e, no mérito da parcial provimento, o sentido de confirmar o juiz de reconsideração exercido pela SFF para reduzir o valor da multa de R$ 80 mil para R$ 40 mil. Próximo item.